Fala gurizada, eita, meu sonho é a bala, meu psicológico, um troço desse aqui Arbaridade, R500, né, um quinhentão desse aí na Wanderlândia, pra mim já tava bom Tamo aí, tô na batalha aí pra chegar num desse aí logo logo, né gurizada Deus quiser aí, nem que seja metade do Bradesco, metade de nosso, né Você tá doido, aí tamo aí, ó, vou levar lá pra arrumar o Brancão, gurizada Arrumar o ar-condicionado, vou ver aquela falha lá e vou ver aquela sinaleira que tá Que não pode deixar cair, né gurizada, Deus que perdoe Cara, deixa cair, depois já não levanta mais Aí vou lá agora, já falei com o Mandrake E bora que bora, né, tá bom? Vamos acompanhando aí, agora eu já filmo pra vocês também na correria e na emissão do vídeo Cara, deixa eu desfrear minha carreta lá Eu freiei ontem, que ficou meio a subir aqui, eu tenho que regular minhas freias Fiquei com medo, né gurizada, não, não correu pra trás Mas sabe como é, né, é uma máquina e a máquina pode falhar às vezes Né, depois vou mostrar pra vocês aí as camisetas novas E falar pra vocês aí como é que vai funcionar aí pra O radiador do ar que furou Aí, ó Mostrar pra vocês o bicudão aí, ó Esse aqui é inteiro, gurizada Segundo o dono, é o mais inteiro do Brasil, ó Mas é massa aqui, até os frisinhos do capô, ó Olha isso aqui, ó Mas isso aqui o meu vai ter também, ó Isso aí nós vamos ajeitar Lá Olha aí, ó O que vocês acham, né Tópsica, meu mesmo Já estamos aí erguendo agora Gabine pra olhar o negócio do Da bateria lá Que liga, gurizada Aí já vou ajeitar aqui, mano E a gabine pra Pra vestação, hein Tá bom Aí, ó Já tá erguida a gabine, hein E a gabina Aí fica mais baixo ainda, né Exato, a gabina erguida Força tudo pra mar pra frente Aí, ó Aí já deu pobrema no carro Aí, ó Aí, ó Olha o griteiro Ai, que erro Aí, exato Tamo aí Vamos dar uma olhada Dá uma revisada Se não tem uma manga solta Nem nada Tamo indo Tá aí, exato Já estamos trocando alternadora ali Vou trocar o alternador Eu tinha um guardado Aí vamos dar uma lei, ó Tá aí, bichão Chama, chama, chama Olha que boa Então tá beleza Já saí dali, né, exato Achei a gabine e tudo Tô indo ali no sim Ali agora pra abastecer Pra nós arrochar até o porto, né Bora de voar Aí vamos acompanhando aí O ar-condicionado Depois foi o radiador aqui de dentro, né, Guzada Tá indo agora Quando eu voltar Eu vou Vou parar e vou Trocar daí Olha isso Ah, é certinho E a sinaleira lá da carreta No fim Que é em mão a sinaleira mesmo Aí já mandamos vir a sinaleira também Aí na volta daí Já 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 Vamos indo aí Exato, aqui no posto Que mostrar pra vocês Eu queria arrumar esse farol aqui Pra botar no meu caminhão Esse farol Ele tem a carinha de brava Aqui o pisca é preto Esse do cara que entrou água Até o pisca Aí, ó Mas é top, né, Guzada Pense Aí, Guzada Tá abastecendo já Vamos botar um petróleo E dá ele na cocada Não tem o que fazer, né Vamos indo aí Olha lá, Muriçoca Que não é o que fazer A hora Mudar ali, né, Guzada Já vou arrochar Tirei a película do celular aí, né, Guzada Pra ficar boa filmagem pra vocês aí Aí, vamos indo aí O carro tá ali? Vamos dar ali Cá estou Indo bem Na Vajarote Ah, é, né Música do Rio Grande O tempo tá pra chuva, Guzada É Ainda bem que eu nem lavei as rodas Senão ia perder o grau Mas, se Deus quiser Agora já deu tudo certo Aí não ligou mais a luz ali, né A visada da bateria Que tava ligando Acho que era o alternador mesmo ali Tava meio pitimando ali Mas daí ele vai arrumar aquele mil lá E depois eu guardo aquele, né Tinha outro guardado Aí vamos acompanhando aí Tá bom? Se não ser pé Não aguentou E ficou na saudade É É ruim ainda aí já, né Ainda é boinha Olha Só de boas Na lagoa Aí, Guzada Onde é que eu peguei chuva, né Justo em Caçapava Tão moindo aí devagarinho É É chuva, né Guzada E aqui, olha Olha pra vocês Vê esse calcário aí Isso aqui é calcário Depois eu vou mostrar pra vocês O estado que vai ficar rodo Tá bom? Aí Vai que pena Tão acompanhando Aí, Guzada Tão subindo aí, ó Santaninha Primeira Santaninha Vem que tem boinha aí, ó Olha na avistão, né Chama Aí, ó Positivo Valeu, né Vai lá Vem que tem boas Na avistão Olha Com óleo na pista Ainda dá pra vocês verem, ó Esse caminhão que vai subir devagarinho Mais forte, mais gama, né Beleza, né Guzada, aí a chuva Eita A chuva, velho Tira a água do joelho aí, ó Ainda 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 Chama Chama aí, ó Vou mostrar pra vocês O meu LED Ele molha ali, ó E fica piscando, né Guzada Cê tá Vamos indo aí Essa sinaleira queimou, né Aí vou arrochando devagarote aí, tá bom? Aí Guzada Subindo a segunda, Santaninha Bem de boa Ergui o truque agora Que na outra patinou lá, né Por causa do óleo Vamos indo aí Essa hora é boinha Subindo de boa Uma marchinha de boa Sobrando motor Pra não judiar Bora que bora Bora, bora, bora Né Guzada Tamo aí Chegamos no posto Fita Azul É Vou lá pegar lá Agora Abastecer o cartão pedágio Aí Guzada Tá aí o carro Vamos lá carregar agora o cartão Estamos indo A gente vem de boinha Aí Guzada Estamos indo já Saí daqui do Fita Os parceiros aí davam parado aí, ó Bora que bora Estamos chegando na cidade Já na parte de Canguçu Nos trevos da cidade Tudo Vou mostrar pra vocês Aqui pense num posto Tem um café da manhã Jamais visto A boia também Muito boa O dono vendeu o posto O posto Que é o Carlão Mas a lancheria ele manteve Que é o restaurante ali Aí pense, né Aí comida, né É caseiro Tudo meio bagual assim Cai na vontade Restaurante Caxias Aí, ó Aí o Caxias Vamos ainda Na rota aí Do porto Tá bom? Agora vamos parar ali no Betinho Ali eu já Já mostro pra vocês Aí Guzada Comi uma boia agora aí E queimou a lâmpada do foguinho Acho que queimou Essas lâmpadas grandes aí Não prestam É Tamo indo aí Aí Guzada Subindo a cascata aí, ó Daqui um pouco mais Já temos lá no Pelotas Que chuva, né Hoje vai tá bem bom Pra tirar a lona Aí, validade É, braço Mas vambora Não frouxemos Subindo aí Devagarote Aí, mano Peguei uma pista dupla já No caos Chama, chama, chama Chama Tomara que deu uma amenizada na chuva aí Pra nós tirar a lona lá Na amostra Lá Tamo indo aí Não ligou mais a luz da banqueria Um problema foi solucionado Era falta a sinaleira e o ar Chama Aí, exato Chegando Pé da Rio Grande aí Pé da Boa Não era nada É que fazer Aí, ó Sete quilômetros Lá pro Terra Graça E a chuva não para Não frouxa Tá louco Mas faz parte Tá beleza, né Guzada Tamo aí no porto já Eita Pega Fui Aca já vai Vista, né Olha Esperando agora Um pouquinho já vão chamar E aí, vamos dar Vou ver se vou carregar Uma adubo aí O que eu vou fazer Tá bom Vamos acompanhando Olha isso aí Chama 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 E eu mate Parece que é tal Bessa Então tá beleza, né Guzada Chamaram nós aí agora E vamos dale Vamos lá descarregar Essa coisa aí Vamos indo aí Tá bom Hora que bora Aí, Guzada Mandaram lá Pro parte de terra Tinha muito caminhão Lá daí O que já acontece Tem esse outro Pátio deles Aqui adicional Aí manda aqui Pro parte de terra Entendeu Aí quando esvaziar E daí do parte de terra Nós vamos pro parte Da De triagem Mesmo daí, né Tá louco Olha aí, Guzada Olha aí, Guzada A situação do pátio Olha a situação do pátio Meu Deus do céu Olha as carretas Estralando tudo aí Tu é louco Meu Deus do céu O lodo Se vocês pudessem ver O fedor Que tá isso aqui, Guzada Soja podre Com farel Sei lá Poder Soja Olha aí Isso aqui é a coisa Do outro mundo Tá louco Do invés de calçar E tudo isso aqui Não É um mato aqui Olha aí O matagal Tu é louco Que perigo isso aqui Rato Tem nem monte, Guzada Rato tem nem monte É muita desorganização Pra um porto Tá louco Quantos mil caminhões Passam por dia Aqui Olha ali Olha ali A água, Guzada Não sei se tá bom Vocês viram aí Meu Deus do céu Isso aqui é Uma coisa sem fundamento Olha aí Olha, a água Chega a ser preta Preta Olha ali O buracão Que não havia Acho que caiu Ah, louco Rapaz Isso aqui Não tem base Em troço desse aqui O cara tem que escolher O buraco menor Pra cair Olha aí Meu Deus do céu Tu é louco Pobre carreto Não, não, não Pode abandonar Tô numa primeirinha Tem que jamais Jamais visto Não tem o que fazer Não tem o que fazer Olha lá As outras firmas Lá Vou até Puxa Estamos indo E tu é louco Aí vamos indo Tá bom Vamos acompanhando Mais uma noitava Que se inicia O objetivo do cliente feliz É nada Bora que bora É nada Mais uma carrada Graças a Deus Graças a Deus Papai do céu Abençoou Tamo aí Com saúde Chegamos bem Agora que bora Olha aí Tá deixando Mais um videozão É nada Aí Olha lá As máquinas Trabalhando O cerro de cavaco Cavaquinho Chama Olha aí Gostando Na fila da amostra Vamos tirar a amostra Cuidado Aí exato Tamo aí Vamos tirar a amostra Agora aí Cê tá Dove Para que bora Briguei Não briguei Mas não amei Pau na lona Ela queria me dar em mim Tá aí Manado Vai lá Trezando Olha aí Puxa 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 Sabe do que eu tô falando Não é fácil lidar com a lona No dia de vento Agora vou pegar Vou encostar Vou dar uma dormida Até chamar Tá bom Vamos indo Agora Não é fácil A pegada Não é fácil Mas tamo aí Na pele Um friozão Isso aqui Não é para quem Para quem quer É para quem gosta Tem que gostar Do troço Chega nessa hora Aqui que tu vê Quem é o pau-ferro Mas quem aqui É um tela Galera fala Geralmente fala Bastante de mim Mas quem conhece O porto de Rio Grande Sabe do que eu tô falando A pegada não é feia Ainda bem que No tirar a lona Eu botei De um lado Deu um tapa E tirou a lona O próprio vento Nem peguei a taquara Aí agora Para elonar Eu botei do outro lado Aí o próprio vento Praticamente Deitou a lona De volta O cara tem que saber Jogando assim Né Vizade Com a lona Porque senão Fih Esqueça Minhas mãos estão ardendo De ficar me pendurando Na carreta Se a carreta Abaixo A gente só vai Tu, tu, tu E deu O cara tem que se apendurar Eu sou meio pequeno Também Né Vizade Então Dá Dá um judiado Mas faz parte Faz parte Do Deleriado Que nem do outro E vamos indo Tá bom Vamos acompanhando Nós aí agora Vou botar para dormir Um pouco Né Vizade Que eu tô cansado Aí também Acordei cedão Aí hoje Para ir lá Arrumar o ar Lá Tudo Vamos acompanhando Aí tá Beleza Meu Deus Olha lá a lona voando Deixa eu virar a câmera Aqui Arrumar o ar Olha a lona lá Por trás Lá Do veicão Lá Olha lá a lona Tá levantando Com o vento Meu Deus do céu Vambora Chama 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 Agora parou Olha lá a lona Chama Chama Tá louco Tamo indo Aí Chamaram Para descarregar Agora Três horas Da manhã Tamo indo Bem nervoso Rodando No pátio Bate embora Olha a falha do farol Aí sabe Já vamos descarregar o chão Já Às três e meia da manhã Vamos darle Essa hora é boa O bacharel E agora Vamos lá Vamos lá Bora que bora Bora que bora Zé Olha lá os naviozão O que vocês acham? Naviozão Chama Estão saindo E vamos lá Vamos lá Em busca da Piratini Para carregar a dubinha Amanhã se Deus quiser Ir lá Carregado Já é quatro e meia da manhã É nada Vamos embora Tá entrando o caminhão Aí Parida Alô Vamos indo Sous- 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 Sous-Sous- Sous- Sous-Sous- Sous-Sous- Sous- Sous- Sous-Sous- Sous-Sous O que é isso?